Hoje é 7 de março, dia da advocacia pública. Eu sou a deputada federal Bia Kicis, procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Uma honra servir ao Distrito Federal. Quero cumprimentar a todos os advogados públicos, sejam advogados da União, sejam procuradores de Estado e do DF, sejam procuradores municipais. É muita responsabilidade representar a União ou qualquer um dos entes da federação. Recebam meu cumprimento, recebam os meus parabéns e felicidades a todos vocês. Um forte abraço.